Tá pronto? E aí pessoal, tudo bem? Tá com vergonha? Um pouquinho. Só um pouquinho. Então, gente, hoje a dica que eu vou trazer pra vocês é sobre iluminação na fotografia. E quem, nada mais, nada menos, boa, né? Pra gente mostrar isso, né? Pra gente mostrar isso, né? Pra gente mostrar isso, a Nayara. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. É, nós vamos fazer com este... Ring light. Isso, ring light. Gente, é porque sumiu o nome da cabeça. Tá? E, então, pra começar esse vídeo, ó, se inscreve aí no canal, deixe seu like. Vai falando pra gente o que vocês estão achando, tá? Bora começar. Roda a vinheta. Gente, nós vamos começar com essa primeira dica aqui. Fotos meio cor. Eu coloquei o tripé aqui pra gente poder fazer iluminação. Porque eu tô trabalhando sozinho aqui agora. Então, pra gente poder fazer um ensaio meio corpo, o que que é o mais importante? O rosto vai tá mais próximo, não vai? Então, a gente tem que direcionar bem o rosto, mais pra lateral, pra não ficar chapado. Ó, vou diminuir um pouquinho a iluminação aqui, pra não estourar. Nayara, chega um pouquinho mais pra sua esquerda. E isso, um pouquinho menos, vou centralizar mais. E isso, sobe a mão com o cotovelo aqui. Olha pra cá. Gente, essa é uma pose perfeita pra fazer foto mais meiga. Nayara, fica paradinho que eu vou fazer uma foto. 3, 2, 1, fez. Olha, gente, a próxima pose que a gente gosta de trabalhar bastante é a pose perna cruzada. Essa pose é mais corpo inteiro. Cruza a perna, perna à frente do outro, isso. Deixa eu descer um pouquinho mais pra vocês verem. Essa pose, geralmente, ela é mais despojada. Nessa pose, olha, ela colocou a mão no bolso, deixou a mão na perna, ela só vai dar uma quebradinha. E isso, no quadril, com o ombro. Vocês podem perceber que tem um ombro mais baixo que o outro. Ficou bem uniforme, ela tá confortável e firme, num pé, e apoiando com o pé direito dela pra trás, pra não perder o equilíbrio. A gente pode mudar essa mesma pose ainda, mudando apenas os braços. Isso. Olha, essa mesma pose ficou bem interessante. Uma dica importante. Se vocês forem fazer, vou dar um zoom aqui pra vocês perceberem. Se vocês forem fazer essa pose, não força o dedo no rosto. Finge que encosta, ou é bem sutil. É bem leve, certo? Como? Como? Tá mais uma quantia de iluminação com pose. Sim. Por quê? Entendi. O que aconteceu? Você me ama, eu te amo, você me ama. Eu te amo, você me ama. Por que você não me ama mais? Eu te amo, você me ama. Eu te amo, Juju. Já disse, eu te amo. Eu boiei. Eu achei que era só te iluminar. Você achou que era só iluminação. Tá bom. Gente, eu que errei. Olha, o que a gente pode fazer? Não, Yara, chega mais aqui na frente, arruma o cabelo em cima. Isso. Gente, olha, eu vou dar uma iluminação. Se eu colocar a iluminação em cima, deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui, pra não estourar. Colocar uma iluminação em cima, coloca aquelas mãozinhas aqui, pra trás. Isso. Olha, bem firme na câmera. Olha, gente, a gente, colocando a iluminação mais de lateral, dá aquela sombrinha, essa sombrinha no nariz, ele é um charme. Fica bem interessante. Ela pode colocar as duas mãos, também, pra trás. Certo? Essa pose, geralmente, a gente pode fazer ela encostada. Encosta lá na parede. Aquela pose, isso. Pra uma foto mais desfojada. Olha pra cima, o queixinho também, levanta o queixo, fecha o olho. Olha, gente, essa seria uma pose pro ensaio mais tumblr. Uma pose mais sensual, mas bem recatada, entendeu? Sem, tá vulgar, sem nada. Acho bem interessante. Gente, esse tripé, ele é abençoado. Meu Deus. Atena, você vai gravar vídeo também, filha? Vai? Você tá querendo sentar aí, Atena? Por favor. Vamos continuar, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui, agora, uma pose que a gente usa bastante. Tá? Eu vou só abaixar o tripé aqui. Duas horas depois, Duas horas depois, doas horas depois. Como? Cabelo? Não, mas tá mais. Olha. Pessoal, nessa pose, gente, nessa pose, A gente vai fazer a blusa mais despojada A gente parou Pra ela poder colocar a blusa, uma jaqueta Ficou bem legal E nós vamos usar Uma deliminação diferente Então eu vou chegar Mais próximo Do meu assunto, do meu modelo no caso Vou Colocar uma blusa diferenciada Isso, né? Faz aquela cara de quem não quer nada Com a fita Isso Isso, vou falar aquela cara de má Isso Bem despojada, olha na câmera Pronto Posso também Fazer no vermelho Que ficaria bem interessante Mais rosto E ainda assim despojado Aqui Vamos fazer uma coisa Vamos fazer bonitinho Tudo escuro, vocês não estão enxergando nada Depois a gente vai fazer Só cores Vocês tem que tomar cuidado Olha aqui Eu alterando as cores Vocês estão vendo Que tem algumas manchas De iluminação aqui no rosto dela O que que acontece? Gente Na fotografia É muito importante A maquiagem Tá? Então bem cuidado Vou alterar Gente, não é o caso aqui Tá? Eu não me maquiei É isso aí Ó Vou usar A luzinha normal Só que mais amarelinha Essa luz A gente tem em casa Mesmo que vocês podem fazer Com uma lâmpada Fazer no meio Temperatura Isso Não era pra apagar tudo não Aí Olha bem firme Na câmera Isso Pose 3, 2, 1 Foi Mais uma Rosto mais baixo Isso Ó Olha as mãos dela Gente Repara bem na mão 3, 2, 1 Foi E ainda bem em cima Olha pra cima Na área 3, 2, 1 Olha o olho mais aqui Isso Não Aqui ó Aqui assim 3, 2, 1 Foi Gente São dicas Acho que legais Essenciais Olha aqui Coloquei o LED agora Que eu tô utilizando Bem ao lado Da câmera Que eu tô gravando Eu vou só subir ele Mais um pouquinho Olha aqui Não era Gente Olha que foto legal Agora as fotos Eu vou passar pra vocês Aí Então gente Como eu tava falando Aqui pra vocês Ficou bem legal O que foi isso? O que foi isso? Criança Você vai fazer brinquedo Jedi Pelos poderes De Greyskull O espada Do samurai Do salão Do gueto Do Rio de Janeiro O que é isso? Fazer um brinquedo Mas é isso? Eu esqueci Eu esqueci Eu tinha que ficar aqui mesmo Burrice Eu não Não consigo gravar Muito bem O que você falou Porque você fala De uma maneira burra Gente Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Se inscreva no canal Deixe seu like Tá? Maela É verdade Gente Segue a gente no Instagram A gente tem 10 Instagrams Mentira Eu tenho Três Caio mandando fotografia Shot em fone Com PH E Caio Tô mandando MPI Que é meu pessoal Que eu tiro foto Só com o smartphone Shot em fone também São foto só com o smartphone Só que são ensaios Só com meninos Só com ensaios Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau